E aí pessoal, aqui é a Twist, se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui, eu trago o vídeo de Life After Então se você não é inscrito no canal ainda, eu convido você a se inscrever e não esquece de deixar aquele likezão no vídeo que você me ajuda bastante com isso No vídeo de hoje, basicamente, a gente vai dar continuação a nossa série Noob2Pro E a gente já tá no terceiro vídeo, então se você não viu os outros dois vídeos que eu postei, corre lá ver aí e depois volto pra isso pra você ver em sequência e não acabar se perdendo aí com tanta informação Hoje a gente vai estar falando sobre a importância que é você vincular a sua conta do Life After, seja no Facebook, no Google, no sistema do seu celular ou Twitter Seja lá o que for que tenha ali a opção pra você vincular a sua conta, porque é importante você vincular Porque tem vários casos de gente que troca de celular, gente que esquece o e-mail, exclui o jogo e quando volta, cadê a conta? Não acha mais, né? Essa é a importância de você vincular a sua conta pra ter uma segurança maior Mas tem alguns pontos que eu quero que vocês entendam primeiro Eu, particularmente, acho a vinculação através do celular com muito mais opções do que pelo computador Mas se você joga exclusivamente somente no computador, eu entendo que a vinculação vai ser só por ali mesmo Mas se você puder fazer essa vinculação por um celular, eu recomendo que você faça primeiro pelo celular e depois você conecta no seu computador Se você assistiu o vídeo inteiro, você vai entender o que eu tô querendo dizer Mas fica a seu critério em qual aparelho você vai utilizar E já falando de aparelhos, também vocês têm que se ligar muito na questão de sistemas de celular Por exemplo, se você tá jogando no Android, a sua conta vai ser exclusivamente Android Então se você tem uma conta ali que já tá alfada e você pretende trocar por um sistema iOS, que é o iPhone Você vai tá impossibilitado de usar a sua conta Android Porque não tem essa junção dos dois sistemas, tá? Você só pode utilizar essa junção dos sistemas é somente pelo computador Se você vai jogar pelo computador, você pode utilizar tanto a conta ali que for Android ou iPhone Você vai conseguir acessar a conta Já no celular, celular Android é conta Android e iPhone é conta de iPhone, né? iOS aí Outra questão que eu queria conversar com vocês, que é um pouquinho polêmica, talvez muitos não gostem O que eu quero que vocês entendam é que eu não sou, assim, full a favor disso Não quer dizer que só porque eu tô trazendo a informação pra vocês Que eu concordo com o que o jogo diz, né? Isso tá longe de ser Mas eu preciso que vocês entendam a questão de regras e de contas, né? Eu sei que muitos de vocês aí vendem contas no Life After Vendem outros serviços virtuais, digamos assim, né? Como o jogo classifica Então, é proibido É ilegal o jogo se eles verem que você tá fazendo isso, tá plantando uma dessa Eles podem sim banir vocês Eu não sei se isso é levado a sério a ponto de realmente banir as pessoas que estão ali Porque tem gente que tá escancarada ali que tá fazendo isso, né? E até hoje a gente vê as pessoas ali Mas olhando de modo geral, basicamente qualquer jogo tem essa questão de venda de contas, né? Que a galera upa ali a conta, deixa a conta ali topzera e depois acaba tendo que vender Acontece em... eu acredito que em todos os jogos, basicamente, né? Só que no Life After isso tem acontecido em peso, né? Muita gente tá comprando conta, vendendo conta, pilotando conta Vendendo gold, justify Entre outras coisas E isso é proibido no Life After, tá? Então, eu sei que as pessoas vão continuar fazendo Eu sei que muitos de vocês fazem Mas toma bastante cuidado Porque se o jogo pegar você Aí não tem do que reclamar Pode ser que eles vejam e não façam nada Pode ser que eles vejam e façam alguma coisa Então, toma cuidado Bem, nesse vídeo eu vou acabar separando por capítulos Porque eu sei que muitas pessoas não utilizam computador Utilizam mobile Ou utilizam PC, não utilizam mobile Então vai estar separado por capítulos Se você quiser ver o vídeo inteiro Saiba que isso me ajuda bastante Eu vou ficar muito grata Mas se você quiser ver por partes aí Seja específico, né? Você pode pular aí pra ver Cota certinha aí no tempo do vídeo Mesmo que você use computador ou celular Pra estar jogando Life After Eu quero que você se atente a uns detalhes Que provavelmente pode te ajudar bastante Se caso acontecer de você perder a sua conta Ou você ter algum problema com a sua conta Muitos de vocês provavelmente já sabem Mas se você não sabe Nessa partezinha quadrada aqui Do lado da sua vida, né? Que tem o shield aqui As barrinhas aqui de fome, etc Você sabe que tem o rostinho do seu personagem aqui, né? Ao clicar no rostinho do seu personagem Você vai estar abrindo o tablet Acho que é um tablet isso, né? Do seu personagem, né? Onde vai ter o seu perfil Vai ter algumas opções como uma alt, faz, etc Várias opções Sempre que eu falar sobre perfil Você sabe que é essa partezinha aqui, profile Mas a gente vai puxar aqui um pouquinho pro lado E vocês podem ver que tem a opção de settings Que significa configurações, né? Essas ferramentas aqui Você pode tanto usar essa opção de clicar aqui, né? Que ele vai pras configurações Mas o modo mais simples Que eu acredito que a maioria utilize É aqui na parte do mapa Se você não mudou nenhum controle Provavelmente ele vai estar aqui Esse simplesinho de ferramenta aqui, né? Que é geralmente o íconezinho de configuração Pra qualquer jogo Então você vai clicar nesse íconezinho E aqui ele de primeira já vai cair na sua conta, né? Quando você entrar na parte de configurações Vai cair diretamente aqui na sua conta Onde tá os seus dados Você pode ver que tem o seu nickname Que é o seu nome no jogo A contact ID Que seria o seu ID da sua conta O camp, o servidor, né? Vai ter essas informações suas aqui O que eu peço pra vocês salvarem Aí no bloco de nodos Um papelzinho aí, deixa guardado É o seu nickname E principalmente o seu ID Porque se caso ocorrer algum problema do jogo Ou você tiver que compartilhar alguma informação Com os desenvolvedores do jogo Se eles pedirem o seu ID, né? Você vai dar esse número aqui pra eles Que eles já vão saber que é da sua conta Então eu recomendo que vocês guardem isso Caso necessário algum dia, tá? Isso vale tanto pra PC quanto pro mobile, tá? Quando a gente clica aqui na opção de chat Vocês podem ver que tem os channels aqui, né? Que são os canais Vai ter o último canal aqui com os desenvolvedores, né? Que você pode estar mandando aí sugestões Feedback Ou até mesmo alguma coisa que esteja acontecendo na sua conta Como perder algum item Enfim, o que você precisar fazer de reclamação Pros desenvolvedores sobre a sua conta Você pode ir nesse canal aqui Lógico que a comunicação ali vai ser em inglês Então caso nesse chat eles peçam alguma informação Você dá esse ID aí Que é o ID da sua conta Se eles pedirem, né? Então bora primeiro falar do PC E depois a gente vai falar do mobile Agora que a gente tá aqui no computador Vocês precisam se atentar ao lado esquerdo da tela Que é basicamente esse bonequinho aqui do lado Vocês vão estar clicando nele aqui E vocês vão ver que tem essa informação aqui em inglês Bind Account Seria a vinculação da sua conta basicamente Vocês vão estar clicando em cima E vocês podem ver aqui no computador Ele dá a opção do Facebook e do Google Então se você vai fazer a vinculação da conta Diretamente do PC Mas tem um iPhone Eu recomendo que você faça a vinculação aqui pelo Facebook Se você tem o Android Pode fazer pelos dois Ou só pelo Google mesmo Mas faz a vinculação nos dois Que aí você fica mais seguro ainda Aqui pra mim já tá vinculado Então ele não vai aparecer Mas é basicamente você clica nessa caixinha Que provavelmente vai estar bint É só você clicar em cima E vincular a sua conta E aí provavelmente no Facebook Ele vai direcionar você pro Facebook Pra você autorizar lá O processo que provavelmente vocês sabem como fazer Então é bem simples Finalmente agora vamos falar do celular O que você vai fazer? Você vai estar na sua tela de carregamento Aí bem normal Igual no PC O processo é basicamente igual Mas como eu falei tem mais opções Você vai estar clicando no lado esquerdo Também naquele bonequinho Que eu falei pra vocês Igual no computador E aí basicamente essa é a opção Que vocês vão estar vendo aí no celular de vocês Porém como vocês podem ver Tem mais opções aqui né Mas o que vocês vão escolher É basicamente igual ao computador Que é esse bin de aconte Que é a vinculação da sua conta Clicando nessa opção Você vai ver que vai abrir o sistema Do seu celular aí né Seja Android ou iOS Eu não sei qual é o sistema do iOS E aí também você vai ter a opção De Facebook E provavelmente Twitter Se não aparecer Pelo menos o Facebook Eu tenho certeza que vai aparecer pra vocês Como eu falei pra vocês Do PC É bom que você escolha aí As duas opções Se possível Então vincula no sistema do seu celular E também escolhe por exemplo O Facebook aí Que acho que é de modo geral Tanto Android ou iOS Vai conseguir acessar Escolhe essa opção aí Pra deixar sua conta vinculada A essa sua rede social A próxima opção que você tem Pra vincular sua conta também Que é muito importante Provavelmente a maioria de vocês não sabem É o backup em e-mail né Então você pode vincular um e-mail seu aí Pra ter o backup do jogo salvo Vai estar do lado de bin de aconte Você vai clicar em backup e-mail E aí na próxima página aqui Ele vai pedir pra você Tá colocando o link né Nessa primeira opção vai estar aqui Link backup e-mail Então você vai clicar nessa opção E aqui basicamente o jogo fala Que as suas informações vão estar seguras Que eles não vão compartilhar as suas informações Então você pode pôr o seu e-mail ali Com tranquilidade Mas eles pedem pra que você coloque um e-mail Que você utiliza né Que você vai estar atento Que ele vai estar sempre atualizado Então coloca o e-mail aí Que tá vinculado na sua conta Ou que você geralmente costuma usar né Um e-mail de segurança Coloque esse e-mail aí Provavelmente nesse e-mail que você utilizou ali né Você vai colocar aqui nessa Nessa partezinha de campo branco aqui Onde você vai colocar o seu e-mail tá Você coloca ali Você vai basicamente colocar ali Joãozinho do LifeAfter2022 Arroba gmail.com Seja lá qual plataforma você utiliza pro seu e-mail Enfim Você vai colocar o seu e-mail ali Aí quando você clicar em next né Quer dizer que você confirmou com esse backup Provavelmente você vai receber um e-mail Não lembro direito se tem um código Mas se eles mandarem algum código pra vocês Guardem esse código com segurança tá Guardem aí Anote num bloco de notas Anote num caderno aí que vocês tenham Deixa guardado Se eles mandarem isso Mas de qualquer forma Acho que pra você fazer esse backup né Pra você recuperar a conta Ele vai pedir pra que você coloque o e-mail que você tinha né Porém Pra você confirmar isso Logicamente você vai precisar de códigos né Então eu acredito que sim Eles vão estar mandando algum código Nesse e-mail que você colocou Então fica atento Se você chegou até essa parte aqui do vídeo Muito obrigada pelo seu apoio Deixa aí nos comentários Hashtag ContaSegura E mais uma coisinha que eu queria falar pra vocês Tome muito cuidado também com as pessoas Que vocês pensam que são suas amigas Ou até mesmo seu parceiro Sua parceira Alguém que vai pilotar sua conta Toma muito cuidado com essa galera Porque às vezes a gente acha que as pessoas são legais com a gente E aí acaba que perde conta Eu sei que tem muita gente infantil nesse jogo E qualquer outro jogo aí que tenta sacanear com a conta dos outros Depois que tem uma BR, uma briga Então toma muito cuidado Não compartilha sua conta tá Com outras pessoas Mesmo que você ache que você confia Toma muito cuidado Porque depois que você perdeu sua conta Se a pessoa trocar os dados lá Aí é um negócio difícil de recuperar Acredito que dê pra recuperar Mas não vale a sua dor de cabeça isso né Então toma cuidado Cuida muito bem da sua conta Cuidado com as regras do jogo tá Se você violar isso Pode ser que dê ruim pra você Pode ser que não aconteça nada Mas toma muito cuidado com o compartilhamento de conta Pra você não ficar no prejuízo aí no futuro tá No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aí Como você tá recuperando sua conta Entrando na sua conta Caso você perca o acesso Então eu te vejo no próximo vídeo É isso e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa